Para falar sobre esse projeto que vem obtendo sucessos em cidades paulistas, como Mococa e Porto Ferreira, foi convidado o consultor Ricardo Ibanhês. De acordo com ele, em Minas Gerais são poucas as cidades da região que desenvolvem este tipo de trabalho, fator este que demonstra o interesse de Andradas em crescer e apoiar o empresariado. O compromisso da Associação Comercial é favorecer as empresas de Andradas em consequência dos seus empresários. E nós nos interessamos pela incubadora de empresas, pesquisamos e chegamos ao contato com o Ricardo, que é da nossa cidade vizinha aqui de São João da Boa Vista, o que favoreceu muito. Tivemos com ele reuniões, onde resolvemos trazê-lo para que ele possa explicar para os nossos empresários como é que funciona uma incubadora. E também fomos até a cidade de Mococa conhecer como é que é o funcionamento de uma incubadora, no qual ficamos muito satisfeitos de ver o empreendedorismo que há dentro delas. Uma incubadora de empresas é uma forma interessante de estímulo ao empreendedorismo, na medida em que fortalece e prepara pequenas empresas para sobreviver no mercado. Mais da metade das micro, pequenas e médias empresas fecham as portas até o terceiro ano de vida, segundo dados do SEBRAE. Uma incubadora busca oferecer apoio estratégico, fortalecendo o empresariado. A incubadora de empresa, como o próprio nome já diz, ela tem a função de pegar as pequenas empresas que estão crescendo ou que estão nascendo e orientar para que elas consigam crescer de forma estruturada. Os benefícios que a incubadora pode oferecer, basicamente, são serviços de consultoria na área de gestão financeira e orientação ao funcionário, ao empresário dentro do mercado. Os empresários que não tiveram oportunidade de participar desta reunião e se interessaram pelo projeto, podem procurar a CIRA para conhecer a ideia. O próximo passo é buscar parcerias para que a incubadora de empresas se torne realidade em Andradas. Nós convidamos também o poder público, porque nós precisamos de conjunto, de ter o poder público junto conosco, porque sozinhos a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, nós pretendemos, junto com a prefeitura, temos um espaço que nós precisamos de um espaço maior, tipo um barracão, onde dentro dele serão colocadas as empresas que irão participar desta incubadora. Então, a gente entende que também será um compromisso da prefeitura, junto com a associação, porque as empresas crescerão e, com isso, gerará mais empregos e, em consequência, mais impostos. Basicamente, o empresário tem que ter uma boa ideia e iniciativa e procurar a incubadora, que a incubadora faz o resto. Auxilia a entrar no mercado, auxilia a colocar produto, a fazer toda a parte de gestão. Temos um projeto interessante, que cabe bem para a cidade de Andradas, onde o objetivo principal é atender o micro, pequeno empresário, empresários também que já estejam estabelecidos e projetos para que estejam começando. Pessoas que tenham vontade de ter uma atividade comercial e não sabem por onde começar. Essa é a função principal da incubadora.